Olá clientes e amigos da BH Shinrai Motocicli. Gostaria de estar deixando uma pergunta aqui para vocês. O que vocês têm encontrado e achado das propostas de Black Friday 2023? Têm sido verdadeiras? Têm sido enganosas? Os preços continuam o mesmo? Teve ou não teve reformulação no preço, baixando o preço e fazendo um maior comercialismo? Me dizem aí, deixem nos comentários abaixo, a gente sempre gosta de ver e interagir com os nossos clientes. Para quem já conhece a BH Shinrai Motocicli, sabe que a gente comprova os descontos dados, até mesmo porque estão nos sites Mercado Livre e também lá pode-se ver quanto era o preço antigo, que já era barato e agora com desconto da Black Friday. São produtos importados, dos quais até alguns são muito difíceis de obter, mas que a gente sempre tem aqui, trazendo com o melhor preço, tá? Então não demore para fazer a sua compra. Interessados, contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098. Black Friday 2023, de verdade, é na BH Shinrai Motocicli. Pode ser aqui. Pode ser ali.